Música Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Só vem dançar o meu piseiro, som de paredão E a bebê senta pro chefe Só vem cair no desmantelo Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Só vem dançar o meu piseiro, som de paredão E a bebê senta pro chefe Só vem cair no desmantelo, aumenta o som aí Que hoje é barra, tem limite, tem virosa, tem uíste Mas bota pra tonar, com paredão no talo Morena, só em cavalo Eu quero bem saber, hoje eu vou me desmantela Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Só vem dançar o meu piseiro, som de paredão E a bebê senta pro chefe Só vem cair no desmantelo, hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Só vem dançar o meu piseiro, som de paredão E a bebê senta pro chefe Só vem cair no desmantelo, aumenta o som aí Que hoje é barra, tem limite, tem virosa, tem uíste Mas bota pra tonar, com paredão no talo Morena, só em cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou me desmantela Falou meu parceiro de Able Santos Que mundo que é esse, meu irmão? E olha a cruzadinha do vaqueiro meu Por que hoje eu vou me desmantela Que dr comum e muito assiste Que sai do barranco da são sinos Som de rino, então eu vou me desmantela E olha a cruzadinha do vaqueiro meu Mas bota pra tona Bom e falta pra tona Bom e falta pra tona Bom efeito Bom efeito Bom efeito